Ainda é a semente que eu dei te cuidando Tão inconsciente que eu dei te cuidando Até você nascer, mas eu dei te cuidando Eu não posso esquecer você Ainda estou cuidando Quando vocês só estão te consolando Ainda estou cuidando De você estou cuidando Ainda estou cuidando Você está de pé, sou eu te sustentor Ainda estou cuidando De você estou cuidando O dia amanheceu, você está respirando Foi eu cuidando Quando o vento soprou e você não caiu Foi eu cuidando Aquele lembramento que você nem viu Foi eu cuidando Era impossível Quando vocês só estão te sustentor Ainda estou cuidando Você está de pé, sou eu te sustentor Ainda estou cuidando 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 Ainda estou cuidando